Olá, estamos começando a nossa live hoje, agradeço e aumentou, nós estávamos em 616, 617 ontem, hoje 618 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, sempre digo que você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente da construção de 88, indique a uma amiga, uma amiga, faça o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários das entrevistas, Puxa vida, hein? Olha, está ótimo, nós postamos a entrevista com a grande figura da sexta-feira histórica da CPI da Covid, a senadora Simone Tebre, que está tendo aqui um número de visualizações fabuloso e é muito legal, porque é bem didático, ela explica detalhadamente, inclusive a arguição que ela fez junto aos irmãos Miranda, em especial Luiz Miranda, deputado federal imperdível, e postamos, também acabamos de postar na entrevista com o relator da CPI da Covid-19, o senador Renan Calheiros, e que é aquele que sempre faz, de acordo com o que manda o regimento das CPIs, é o que primeiro faz, está arguindo os depoentes, ele apresenta informações quentíssimas, as últimas, super novidade, Então veja a importância de como é que o canal está contribuindo e dando informação de qualidade para vocês refletirem nessa conjuntura tão complexa como a que nós estamos vivendo. Lembra aqui no Twitter, podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br, vocês podem acompanhar os três cursos que oferecemos, História Política das Funções Brasileiras, História da Dura Militar no Brasil, que é fascista, basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Fazendo esse gancho, inclusive, com a Simone Tebbit, a Letícia está aqui e vai dar um alô, foi muito legal a conversa que ela teve, uma breve conversa com a senadora Simone Tebbit, está onde essa conversa? Essa conversa está no meu perfil do Instagram, Letícia de Castro Vila Oficial, eu aguardo vocês lá, com política, literatura, arte, moda, gastronomia e muito mais. É isso, é verdade, é um papo muito legal, acessem lá, é bem interessante, porque é o momento, né, nós estamos vivendo um momento, uma divisão de águas aí que o país precisa enfrentar esse, e resolver rapidamente esse grave problema que está vivendo. Bem, passei por todo o noticiário, falei com um monte de gente, logo cedo, porque, diferente do mandreão aqui, nós estamos sempre trabalhando, inclusive, estava acabando agora de conversar com mais algumas pessoas, né, gente de Brasília, gente da CPI, Então, a questão toda, claro, passa pela Covaxin, é aquela vacina que você paga cinco e recebe uma, é o contrário, porque, normalmente, as promoções, é só o contrário, aqui não, você pagou por cinco e ia receber uma, é um absurdo, quatro vezes o preço em relação à AstraZeneca, um laboratório que tem mil problemas e todas as ordens, o adiantamento, etc, etc, tudo como foi feito o contrato, bem, E tudo que foi levantado hoje, eu vou tentar fazer um breve resumo pra vocês. De um lado, o governo ignorou o parecer jurídico que falava, epa, epa, opa, como diria Walter Dávila, célebre humorista, né, olha, tome cuidado aí, porque esse contrato com a Covaxin está sendo feito a toque de caixa e não é por aí. Então, primeira coisa, o governo ignorou, olha os crimes cometidos pelo Urcrim, que ocupa o Palácio do Planalto e tem como chefe Jair, Jair Bolsonaro, né, eu vou chamá-lo agora de Jair Asmodeu Bolsonaro, eu vou retirar o Messias e colocar o Asmodeu, tiro o Esperando e o Ungido e coloco o Demônio, tudo bem? O Jair Asmodeu Bolsonaro, o Urcrim tá ali, ele é o chefe e os fios de Ariane, como eu sempre digo, vão caminhando e terminando no seu gabinete, ali é a chefia da organização criminosa, né, ele ignorou, portanto, o parecer jurídico, o governo, né, e de uma compra baixa, de um bilhão e seiscentos milhões de reais. Você daí coloca mensalão lá embaixo, fala, que mensalão, vocês são atrasados, nós aqui somos mais rápidos, matando brasileiros, inclusive, grandes pessoas, patriotas, exército, legal vocês estarem com o Bolsonaro, hein, realmente é um patriota, vocês estão indo muito bem, vão ficar marcados pela vida inteira, viu, pela vida inteira. Aí, tem outra foto, é uma questão importante, vamos pegar as notícias pra depois amarrar na interpretação, a ex-mulher de Pazuello, e eu confirmei que o senador Renan Calheiros, veja na entrevista, quer depor a CPI, e aí agiu de forma brilhante o presidente Omar Aziz, o que que ele fez? Tudo bem, mas ele não vai conversar, ele com ela, ele falou, não, eu quero estar com outros senadores da CPI pra conversar com a senhora, estava no Lauro Jardim, no Globo, excelente jornalista, né, e correto, até pra evitar que, ah, ele queira fazer algo ilegal, queira usá-la, manipulá-la, etc, nada, foi corretíssimo, assim como no depoimento de sexta-feira, quando o Luiz Miranda, antes de começar, queria falar com ele, ele falou, não, não, vou pegar o líder do governo, Fernando Bezerra, você conversa com ele e comigo, pra ter testemunha, brilhante, tudo isso é feito pra transparência, parece o artigo 37, mas a questão da transparência na CPI, pra impedir, né, que os nazifascistas e suas fake news construam, agora é moda falar narrativa, acho ridículo, mas construam uma narrativa que não se sustenta nos fatos, então, perfeito, senador Omar Aziz está de parabéns, então, a ex-mulher de Pazuello, não sei o que queira depor, qual é a razão, os senadores vão ouvi-la e ver se vale a pena ou não consultá-la. Os atos anti-Bolsonaro foram adiantados, né, para agora, o próximo sábado, como eu imaginei que seria, e nós comunicamos também aqui na nossa live. Dia 30, que quarta, super quarta, lembra aquela história que muitas vezes nos Estados Unidos, na questão das primárias, as primárias falam, super terça, essa vai ser super quarta, que tem o super pedido do impeachment, que vai ser apresentado agora, dia 30, e tem o depoimento de Carlos Wieser, vai ter feito isso aí, Carlos Wieser, esse dia vai ser incrível, porque ele quer um tratamento NIP, é, eu até conversei com o senador Renan Calera, eu falei, pô, mas ele desmoralizou a CPI, é o Supremo Tribunal Federal, porque ele pediu, ele não queria depor, né, e pediu o habeas corpus, foi concedido, e ele nem estava no Brasil, e não compareceu a sessão, né, que é, agora, dia 30, ele vai ter de vir, quem tem teste, ele foi retirado da condição coercitiva, vai, mas vai ser, isso é importante, ele tem de ficar no Brasil durante todo o desenrolar da CPI, que deve ser prorrogada por mais 90 dias, registra, tô dizendo aqui, né, por mais 90 dias, né, e ele vai ter de permanecer esse período aqui no Brasil, ou seja, é, vão, vão aprender o passaporte dele, com todas as seteiras, ele fez o turismo da impunidade, como os nazifascistas bolsonaristas gostam, eles vão para os Estados Unidos, se escondem lá, né, se escondem lá, com outros da caterva, ah, mas tem justiça, eles querem destruir a Constituição de 88, porque eles são nazifascistas, essa é a Constituição democrática, né, mas estão vendo que o Supremo Tribunal Federal está funcionando e funcionando muito bem, e isso é, e vai, anotem, dito aqui, registra, daqui pra frente, o Supremo vai ser ainda mais acionado, e o locus da disputa política vai sair, em certo momento, do locus principal, ah, da CPI para o Supremo, que vai ser, vai ter de resolver questões de interpretação da Constituição, aguardem, olha, certamente, esse é o cenário, por isso, né, nós já estamos adiantando, mas tá na cara, é possível você ver um pouquinho mais, mais à frente, então esse turismo da impunidade na quarta-feira acabou, vai ter de ficar aqui e até terminar, até porque, senão eles ficam fugindo da justiça e desdenhando dos poderes constituídos aqui no Brasil. Por outro lado, tem muita coisa, tem a questão do Ricardo Barros, grande Ricardo Barros, impoluto, um republicano de escola, eu queria saber o que o Saldanha Marinha acharia dele, Lopes Trovão, Euclides da Cunha, Silva Jardim, grande Silva Jardim, que teve um fim trágico na Itália, no Vesúvio, né, o que que eles achariam, aqueles que lutaram pela república de Ricardo Barros, Ricardo Barros, cuidado ao se aproximar dele, hein, né, zíper nos bolsos, né, proteção, proteção, é importante, Ricardo Barros, figura impoluta, impoluta, grande pessoa, e o Ricardo Barros, que foi acusado, né, pelo Miranda, e que levou junto com o irmão Luiz Ricardo, os documentos para o, para o Bolsonaro, mostrando isso no dia, e é importante as datas, 20 de março, 20 de março, sim, no dia 20, porém, contudo, havia 45 dias depois, o mesmo Ricardo Barros, olha que poder ele tem, né, e como o Bolsonaro é aliado e chefe da Orcrim, chefe da Orcrim, Jair Asmodeu Bolsonaro, o chefe da Orcrim, ele nomeou a mulher do senhor Ricardo Barros para Itaipu e Nacional dia 6 de maio, 45 dias depois que ele recebeu a denúncia, não é só privaricação, pode colocar perjúrio, corrupção passiva, formação de quadrilha, e por aí vai, não faltam crimes para o Asmodeu Bolsonaro, né, não faltam crimes, tá cheio aí, cheio, 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 então, isso é importante, para uma Itaipu e Nacional que você quer, eu quer, todos nós queremos, você ganha 27 mil reais por mês para uma reunião bimestral, é, portanto, se você for falar em dois meses, para uma reunião, você recebe 54 mil reais, portanto, basta fazer, você tem seis reuniões no ano, você recebe mensalmente 27 mil reais, e fora os outros encargos que, né, que estão na Itaipu e Nacional, que estão embutidos na nossa conta de luz, isso, é uma maravilha, então, ele tinha, portanto, a informação no dia 20 e não estava nem aí, não falou com a Polícia Federal, o cruel, o covarde, o mentiroso Bolsonaro, não falou, não falou com o Pazuella, não bate as dotes daquele senador, um dos momentos patéticos de sexta-feira foi o sujeito dentro da van, com um celular assim, que pegava só uma parte do rosto, lembrar que Santa Catarina já teve o esconde de toné como senador, o autor de Reiterada Laguna, Inocência, etc, 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 homem de reputação ilibada, agora tem um cidadão que fala um dialeto, português não, é aquilo, queria registrar, ele falou um dialeto, aparentado, não acertou um plural, e não consegue nem segurar um celular, é caso de ser interditado, e aí o bobão lá chegou e falou, mas eu falei, ele falou com o Pazuella, não bate as datas, senadorzinho, dialeto, não bate as datas, ele faz parte do quinteto incitatus, né, que é aquele quinteto maravilhoso, Alberto Roberto, senador Boço Estupro, né, o senador do Rio Grande do Sul saber que Paulo Brossara já foi senador pelo Rio Grande do Sul, agora tem um cidadão que pega um papel e fala, a revista francesa, 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 e uma universidade, a Arvarde, University, é esse, e os outros lá, aquela turma, o que interessa é que tudo isso caiu, 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 agora é a hora de avançar a luta política contra o nazifascista, e hoje todos esses dados que eu estou apresentando vão reforçando, né, ele está tentando fazer, e olha que eu fui o primeiro, a destacar esse ponto, a questão das polícias militares, como ele já comprou as forças armadas, são milhares de oficiais que estão na estrutura de Estado, milhares, ele comprou, pagou, pagou, é isso, e agora ele está comprando as PMs, além de ter de estruturá-las no sentido da obediência e da hierarquia, né, ele agora com esse crédito imobiliário é para comprar, é isso, nós temos de que nos antecipar e cortar as asas desse nazifascista, e a Constituição e o ordenamento legal dá todos, dá todos os caminhos, né, para resolver essa questão de urgência, urgentíssima, né, e aí hoje também examinando essa questão do, só lembrando do Luiz Ricardo, o irmão do deputado Luiz Miranda, a questão toda, eles queriam pagamento de 45 milhões de dólares, e só não foi pago na época do Bolsonaro, Bolsonaro é sócio da quadrilha, ou melhor, desculpe, é chefe, é chefe, ele, porque agora os nazifascistas, e tem tanta gente, alguns são ingênuos, aí volta o grand green americano tranquilo, de uma forma de insanidade, outros são nazifascistas, achou, não, mas se não foi assinado o contrato, não foi feito o pagamento, só não foi feito o pagamento, porque tem um funcionário e graças à estabilidade administrativa e do que existe dentro do funcionalismo público, essa estabilidade funcional, ela é essencial, né, para garantia do trabalho, isso, se você for puxar o fio da história, terminamos no momento que começa a construir uma máquina pública, a partir de 1938, né, mas essa questão dos 45 milhões de dólares, que era, ia ser recebido numa offshore, que não estava no contrato, e sediado em Singapura, sabe qual é o capital social dessa offshore, mil reais, mil dólares, ia receber 45 milhões, e não estava no contrato, pô, e eles reclamando, falando, o Alberto Roberto, ou, 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 aquele senador, ou, não tem nada na cabeça, nada, 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 finge, recebe tudo pronto, ali, a idiotia chegou ao cúmulo, né, ali, é toda aquela turma, tal, né, o pior que é diferente de outros momentos da história, nós já tivemos cenas patéticas como essas, em alguns momentos, mas agora, tem um diferencial, 510 mil mortos, portanto, os que defendem esse governo, são sócios do genocídio, responsáveis pelo genocídio, não tem agora mais aquela conversa, como de outras vezes, porque é um diferencial, e que diferencial? A pandemia, isso é central, por isso que toda essa turma tem de ser julgada, nós não podemos, e vamos superar isso, passar para um outro momento da história política do Brasil, com a tal conciliação, nada disso, nós temos de colocar no banco dos réus, todos aqueles que sustentaram o governo genocida nazifascista de Jair Asmodel Bolsonaro, isso aí é central, né, isso aí é central, ah, não sei o que, não, você com você, propagou notícias falsas, mas pegando toda a turma, né, fez isso, você vai listando, né, é ficha policial, é, é, não tem currículo, né, então, vai passando por toda essa turma, mas, para pegar todos os notícias de hoje, aí, tem uma notícia importantíssima, que o deputado Luiz Miranda disse que o irmão foi bloqueado, e que é funcionário de carreira, bloqueado, é, no sistema do Ministério da Saúde, ou seja, tá claro aí que, ah, é, são as retaliações, e vão preparar o inquérito administrativo, vão demiti-lo, antes que, mas antes nós temos de demitir quem? O Asmodel Bolsonaro da presidência da república, e toda a sua quadrilha, que é uma quadrilha, hein, que estão no aparelho de Estado, são milhares, isso é central, central, então, é, vai começar as retaliações e as pressões contra a CPI, e tem uma questão muito importante, vejo a entrevista com o senador relator da CPI da Covid, que eu perguntei, por que ele ficou tão nervosinho, Flávio Bolsonaro, na sessão de sexta-feira também, pois não estava lá presente, foi, é, tão querido, quebrar o sigilo e não quebrar o sigilo, do senhor Willer Tomás, mas qual é a questão aí, né, a questão é outra, é que esse senhor tem relações muito próximas com Flávio Bolsonaro, e é um senhor esse, que já foi preso em 2017, no escândalo JBS, o governo Bolsonaro quer combater a corrupção, nós acreditamos que é isso, é, Willer Tomás, guardem esse nome, Willer com W, aguardem, muitas novidades, aguardem, registrem aí, que aí tem muita coisa, assim como um advogado, registrem aqui, primeiro lugar, um advogado, um advogado de marginais e milicianos do Rio de Janeiro, ligados a Flávio Bolsonaro, quer depor também, mas todos correm risco de vida, de vida, tem medo, medo de quê? Porque tem uma quadrilha, chefiada pelo Osmodeu Bolsonaro, que está na presidência do repúdio, aguardem que é importante, essa é a segunda questão, né, que vai ter muitas, muita gente, assistem a entrevista com o Renan Calero, estão procurando a CPI para querer depor e mostrar como é que essa quadrilha, que tem um pé importante, um braço, se assim preferir, no Rio de Janeiro, nos hospitais federais, na questão de compra de equipamentos, na questão da remédios, né, respiradores, por cinco vezes o preço, né, tem ali milicianos e com Flávio Bolsonaro ali controlando, e vejam que eles querem intimidar o Assef, imagina, um sujeito, que eu não sei como a OAB não faz nada, ele escondeu um procurado da justiça no seu suposto escritório, em Trasteto e Baia, esse cidadão foi sexta-feira para tentar coagir os depoentes na CPI, sim, entrou, e sem máscara na sessão, sem máscara, veja, com quem nós estamos tratando, é o Morcrim que tem muitos braços, mas que agora a justiça e a CPI estão se aproximando, por isso que eu fui, vocês se recordam, o primeiro é dizer que o Locus, privilegiado da luta política no Brasil, passaria a ser quando ela foi criada, o quê? A CPI, lá, lá, e muitos falavam, é, não vai ser pendanado, não, ela perdeu o rumo, né, aquelas análises frágeis, né, não, não sei o que, eu falava, não, é lá, porque com os poderes legais, inclusive determinado pela Constituição, a CPI ia avançar, e agora tá com um volume fabuloso de informações, e vai começar a cruzar todas essas informações para justamente você começar a ver agora, a pegar toda a base documental que vai reforçar, e aí tem essa proposta dia 30 já, na verdade isso vai ser mais à frente, mas dia 30 só lembrar que nem aquele super pedido de impeachment que vai ser encaminhado à Câmara dos Deputados, tal qual dispõe o artigo 51, né, da Constituição, mas outras questões vão aparecer, estão aí presentes, e inúmeros crimes, e lembrar, está também na entrevista para esse canal, que nós acabamos de postar o senador Renan Calheza, questão do papel do Itamaraty, tem que reforçar, fazendo a divulgacia administrativa, isso é gravíssimo, com o, com o, tentando fechar o acordo com o laboratório, o Itamaraty fazendo esse papel, né, com a Covaxin, lá na Índia, e aí é uma interferência indevida, e tentando até interferir na Anvisa, aqui no Brasil, em suma, vocês estão percebendo que o, tudo, 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 vai se juntando os pontos, ele está desesperado, foi a Santa Catarina, foi patético, ele está desesperado, vai começar a agredir cada vez mais as instituições, ele é um homem covarde, tem de lembrar que esse é um homem covarde, você tem de entender como é que age um covarde, isso eu conheço, já vi tantos ao longo da história do Brasil, estudei, alguns presencialmente, outros não, através disso, é um covarde, é um homem cruel, mal, né, é, é um corrupto, é um homem corrupto, ele tem as mãos sujas de dinheiro roubado durante 30 anos de dinheiro público, e agora o grande golpe que ele estava dando, que era com a Covaxin, e outros golpes, não pense que ao indicar remédios ele não estava ganhando dinheiro, né, não pense, eles estavam ganhando sim, aonde eles estavam recebendo, aí é só investigar, você vai lá fora, ele precisa ter, claro, agora era uma organização mais complexa, não era aquela forma primária de roubar dinheiro dos funcionários, que ele era um ladrão, ele roubava 2 mil reais, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, 2 mil, colocava em envelopes, que era o máximo que a máquina aceitava na Assembleia Legislativa, porque o filho, o filho é o pão-mandado, quem era o deputado estadual e montava toda a quadrilha, ele usa os filhos para roubar, né, e entrega um pouco do roubo, tanto que comprou uma mansão de 6 milhões de reais sem ter origem lícita, só isso, e as pessoas acham normal, inclusive os nazifascistas bolsonaristas, acham isso normal, né, então era, juntava todo o dinheiro e ia depositando, agora, é uma coisa mais complexa, tem que lavar dinheiro, tem todos os, ele vai certamente encontrar pessoas que devem estar assessorando quadrilheiros, né, que devem estar ajudando, esse é grande assalto, agora é um assalto com mais de 510 mil mortos, aí é demais, né, aí é não ter sentimento nenhum, tal, né, é uma coisa assim, é terrível, então, que eu passei todo o noticiário aqui, vi tudo, conversei com um monte de gente, nós vamos ter uma semana muito agitada, extremamente agitada, porque, ah, vale consultar, antes que eu me esqueça, viu, muito rapidamente, www.tudojunto, adeusbolsonaro.com.br, que aí você tem, já começa a ter uma lista dos deputados e senadores que são favoráveis ao impeachment, aqueles que estão indefinidos, muitos ainda não foram consultados e os que são contrários, www.tudojunto, adeusbolsonaro.com.br, tá, eu já estava, já me esquecendo, eu tinha até marcado aqui para falar, mas tudo que tem aparecido e todos os dados que estão sendo apresentados e nesse amplo, amplo noticiário, né, hoje, inclusive, vocês podem, ou lá, o Estadão também tem uma outra, aí é, entrevistado no nosso canal, Eliane Cantanheira, por que Bolsonaro lavou as mãos para o rolo de milhões de dólares justamente na saúde? E aí, eu posso até responder, porque ele é o líder da quadrilha, é o líder da Orcrim, veja, importante, o Miranda me informou do dia 20 de março com documentos, era um sábado, ele, 45 dias depois, ele, o Asmodeu Bolsonaro, nomeou a mulher Cida Borghetti de Ricardo Barros para a diretoria da Itaipu, portanto, para ele falar em Ricardo, ele não está nem aí, ele, para ele tudo bem, então, eles, então, é isso aí, já tem prevaricação e tem mais, tem perjúrio e, se você for mais a fundo, são inúmeros os crimes cometidos contra a Constituição. Hoje mesmo, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito, está falando dos vários crimes, incluindo em relação ao artigo, o artigo 37, a questão da eficiência administrativa. Em suma, por tudo que nós apresentamos aqui, está caminhando pelo que nós falamos, ou seja, vai prorrogar a CPI, os seus trabalhos por mais de 90 dias e é mais que necessário. Uma questão que eu vou depois perguntar até para os entrevistados, vai ter agora o momento que é uma suspensão dos trabalhos legislativos, de acordo que determina a Constituição, mas você pode continuar o trabalho da CPI desde que tenha a aprovação por parte do presidente do Senado. Essa vai ser uma questão, porque qual é a ideia que está na cabeça do Bolsonaro e Suor Krim? É interromper nesse recesso do grande 15 dias dos trabalhos da CPI. Eles vão fazer tudo para tentar atrapalhar. Por quê? Porque o governo está acabando. É isso. Esse governo acabou. Acabou, 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 acabou. Agora, quando se fala acabou politicamente, tem que entender o seguinte, acaba o governo, mas não que ele saiu do Palácio do Planal. Aí uma outra questão, que é a sede do Executivo Federal. Quando se fala acabou que ele não tem mais condições de governabilidade, não consegue ter condições alguma de articular proposta, nada disso. A coisa vai ficar paralisada, porque essa semana mais crimes vão aparecer. Por quê? Porque agora a CPI está no novo estágio. Ela já aprovou o Ministério Paralelo, mostrou o Tratikov, todos os crimes cometidos por supostos profissionais da saúde, que na verdade são mengueles brasileiros. Tudo isso já apresentou toda aquela coisa do Osmar Terra, uma coisa horrorosa. Que vergonha. Vocês aí no Sul, caramba, eu conheço muito bem a história do Rio Grande do Sul. Não, o Reilejo, o Trevas. Não pode. Isso faz mal. A história do Rio Grande, da província de São Pedro, onde já se viu ter como representante o Trevas. O que ele fez foi uma coisa vergonhosa, né? Isso. E tem uma grande campanha em 2022 para livrar o parlamento de toda essa caterva que está aí, que colaborou, que fez parte, né? Desse genocídio que nós estamos assim. Do Trevas, o que ele falou, né? Um amontoado de mentiras. E continuou repetindo, falando de tratamento precoce, a questão das vacinas. E aparecendo os vídeos que ele dizia o contrário, né? Poxa vida, até... Eu vou lembrar só os grandes políticos do Império, depois da Primeira República, depois dos anos 30 para frente, né? Que eu sempre leio, acompanho. Uma vez até o pessoal do Sul mandou lá do Fernando Ferrari, né? Deputado federal, candidato a vice-presidente em 60. Era o candidato às mãos limpas, de acabar morrendo num acidente aéreo, se eu não tiver errado, em 63. Podia passar por Pasqualini. Isso para pegar aquele período, passar por Raupila, pessoas de posição política mais diferente possível. Por Leonel Brizola, etc, 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 né? Poxa, 30, lembrar de Oswaldo Aranha. E aí, vai, passa lá pro Flores da Cunha e todo aquele, né? O debate político. João Neves da Fontoura, que inclusive escreve muito bem, não sabia, fui ler suas memórias, falei, puxa vida, escreve muito bem, outros, etc, 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 etc. Agora não é possível ter o Trevas, né? Ter o Trevas que é, que vive no mundo das Trevas, né? É algo horroroso. Então, o que você vê por esse cenário aqui que está sendo desenhado é aquilo que nós sempre falamos. Lembra que eu disse que Bolsonaro não acabaria o mandato? Insisti que ele conspirava diuturnamente contra a Constituição? Quantas vezes vocês ouviriam? Apresentando fatos o ano passado, né? Lembra o bombardeio, simulando como se fosse com o prévio do Supremo Tribunal Federal com o Rojões, né? Uma coisa tenebrosa, que tudo que não... Ele aparecendo a cavalo, lembra ele a cavalo, ele nem sabe andar, ele quase estava caindo, assim, né? É um jeito ridículo, né? O conjunto dele também é ridículo, né? Não tem vocabulário. Como é que pode ser mítico se ele não tem nada que marque uma liderança carismática, né? O que mostra que quem chama ele de mito é aquele horror, porque se fosse ainda alguém, fosse um grande orador, conhecesse história política, tivesse uma grande linguagem gestual. Ao longo da história da América Latina, nós temos essas figuras, né? Velasco e Barra do Equador, é, dê-me um balcão e serei eleito pra esteito, é, aquela coisa. Não! É um idiota, é um idiota, é um sujeito que não tem nem vocabulário, que não conhece nada de administração pública, que não tem mínima noção de que é um governo, que não se reunia com o Pazuello, é crime de lesa humanidade. Esse homem tem de terminar um compromisso nosso na cadeia. É o nosso tribunal de Nuremberg. Poxa, na maior tragédia sanitária da história do Brasil, ele não se reunia sequer com o ministro da saúde, que também é outro idiota, que é o Pazuello, que é general de três estrelas, não conseguia mandar uma carga. Ao invés de chegar em Manaus, mandou pra Macapá. Que exército é esse? Né? Que alguém chega. Na entendência, o máximo é general de divisão. Algo tá errado. Algo que sempre que eu digo. Ou seja, muitas coisas estão erradas. Mas nós vamos superar essa situação. Agora, superar, como sempre, com a nossa participação no interior do ordenamento legal, da Constituição, e a história tá chegando, né? Tá sendo devassado toda essa Orcrim, né? E as mãos sujas de sangue de todos aqueles que colaboraram com esse genocídio. E que nada indica, infelizmente, os números continuam muito altos. E vamos ainda passar o mês de junho, mês de julho, em situação, assim, muito terrível. Terrível, porque as tais vacinas, o cliroga, diz, não chega, tá tudo errado os dados. A situação vai cada vez ficar mais grave. Mas, pra fechar hoje o nosso encontro, tem a questão que é fundamental, então, nós vamos ter uma CPI, uma semana intensa, né? Vai também quebrar vários sigilos, vai ter depoimentos importantíssimos, mais revelações. Essa questão dos irmãos Miranda, né? Isso aí vai ainda aparecer muita coisa, muita coisa. A pressão vai ser muito grande contra eles. O que é funcionário Luiz Ricardo, concursado, esse daí vão tentar ameaçar, demití-lo, a pressão vai ser muito grande. O governo vai tentar comprar senadores do G7, vai tentar comprar, registrem. Tem um senador que estranhamente, aí eu não sei qual é a razão, registro, não sei qual é a razão, não estava presente sexta-feira. Que outras sessões estavam sempre lá falando. Por quem? Pergunta. Pergunta não ofende, né? E nem é uma acusação, é só uma simples pergunta. Porque quando você, num momento, todo mundo sabia que sexta-feira seria uma coisa importante. Nós não saberemos, é claro, ninguém podia prever que as questões que o senador Ricardo Barros falou, né? Antes o senador Alessandro, ou perdão, o deputado Luiz Miranda, antes foi o senador Alessandro Vieira, né? Fez aquela questão dura, ele estava, não estava, ele foi por uma tele, né? E ele é alguém que tem experiência nisso, em depoimento, um delegado. E aí entrou a senadora Simone Tebit e pá! Que fez uma intervenção, que vai ficar pra história do legislativo brasileiro. É isso. O Bolsonaro acabou. Agora cabe retirá-lo democraticamente, pelo que determina a Constituição. É um homem que cometeu sucessivos crimes e criminoso não pode exercer a chefia do Executivo Federal, né? E crimes não faltam ao Jair Asmodeu Bolsonaro. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 618 mil inscritos. Muito obrigado. Foi na sexta 616, sábado 617, hoje 618. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Agradeço muito. Indique ao canal uma amiga, um amigo. O blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga pra ativar as notificações, coloca lá aí no que vocês gostaram e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. A perspectiva do canal é sempre essa. Analítica, crítica, propositiva. E à frente dos acontecimentos, tentar compreender a essência, sair do mundo da aparência, da pseudo-concraticidade, como diria o Kozik, né? E tentar a compreensão desse momento tão complexo que o Brasil vive. E traçar, apontar tendências, né? E nós apontamos tendências, vocês se recordam e acertamos. Só não sabemos, a pessoa fica brincando, cadê a mega-sena, sabe? Os números estão acumulados. Aí também já não dá. Eu posso falar três números, né? 17, 20 e 23. Então indique o canal uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga pra ativar o sininho, com suas notificações, coloca o like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. No Twitter, vocês podem seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba o Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de curso, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, História Política das Constituições Brasileiras, História da Doutora Militar, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Lembro também que, como a Letícia apontou lá no Instagram dela, o arroba Letícia de Castro Vila Oficial, tem uma conversa dela muito interessante com a senadora Simone Tebet, né? E lembro que também temos novidades que no decorrer dessa semana, que vai adentrar, né? Nós apresentaremos para vocês. Veja as novas entrevistas, hein? As duas últimas, Simone Tebet e o senador Renan Calheiros. Nos encontramos amanhã. Até!